Gostaria que vocês ouvissem a carta que o Lula escreveu para todo o povo brasileiro sobre o que está acontecendo, esse pedido de que ele vá para casa, mas vá para casa não inocentado. Lula defende a sua inocência porque Lula é inocente. Lula é inocente. E é por isso que nós estamos lutando toda segunda-feira aqui. Fernando, por favor. Carta do Lula para o povo brasileiro. Eu não vou trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da lavagem de carros deveriam realmente fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de pessoas desempregadas e à minha família pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que você saiba que não vou aceitar negociar os meus direitos e com a minha liberdade. Eu tenho demonstrado que as acusações contra mim são falsas. São eles que estão presos nas mentiras que disseram ao Brasil e ao mundo e não a mim. Face aos atos arbitrários comprometidos pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora ao Supremo Tribunal Federal fazer alterações para que asa justiça independente e imparcial, já que tem direito a todos os cidadãos. Estou plenamente ciente das decisões que tenho feito neste procedimento e não vou descansar até que a verdade e a justiça prevaleçam de novo. Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal!